E ontem foi dia de muita arrumação e beleza na APAE de Aparecida de Goiânia Cabeleireiros se uniram e atenderam as crianças e também as mães no projeto Beleza Solidária Vaidosa, a Eirene aproveitou o dia de beleza para dar aquele trato no cabelo A mãe dela não pensou duas vezes e fez o mesmo, mas sempre torcendo pelo novo visual da filha Fizemos corte, fizemos escova, ela também fez o corte Só escova que não, mas fez o corte de cabelo O dia de beleza na APAE de Aparecida de Goiânia só foi possível graças ao trabalho voluntário de profissionais como o Donizete Que doaram boa parte do tempo para fazerem o bem Nós trouxemos cortes modernos, colegas de conhecimento de nível classe A para fazer um trabalho bonito A gente sente até mais ajudado do que ajudando A atividade faz parte das comemorações da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla Que vai até o dia 28 deste mês As pessoas trazendo essa parceria com a gente, isso para eles é muito viável E além de sair bonito, porque tem meninos aqui que fizeram escova que o cabelo ficou perfeito Elas saem todo, o ego fica lá em cima Muito bom para nós Obrigada Até a próxima E aí E aí E aí